Eu sou o Hermerson, aqui é o Rafael do Campina Grande, primeira, fazer um som aqui com o Banjo do Ceguinho Madô, aproveitar essa época aí de política, fazer esse som. Eu moro na comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal, mas esse ano, nós estamos reunidos, se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar o pau, vai levar o pau, vai deixar de carroça, vai solitário, nós somos carinhos, nós somos solitários, pra viva a vaga em cada eleição. Nós já preparamos vara de marmelo, e arame parpado, se for camarão para dar no safado, quem for pedir voto na jurisdição, é que a galera já não tem mais saco, pra aguentar pilantra, estamos com ele até a garganta, aguarde pra ver a nossa reação, eu moro, eu moro. Valeu, Hermerson!